Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui, a gente tá no meu tom e seus amigos pessoal, porque aconteceu uma coisa bem triste. Sabe o Roy? Simplesmente pessoal, ele roubou o celular da nossa querida Becca. A gente vai ver aqui umas coisas que a gente vai tentar fazer pra recuperar o celular da Becca e a gente também vai tentar animar ela porque ela tá muito triste. E pessoal, eu peço pra vocês deixarem aqui embaixo o seu like, não se esquecer de se inscrever porque aqui a gente posta vídeos todos os dias e ativar o sininho pra você não perder mais nada. Porque aqui a gente posta vídeos todos os dias e você não quer perder, não é? Então vamos nessa porque a gente precisa muito ajudar a Becca. E prontinho pessoal, já estamos aqui de volta no nosso querido Tom e seus amigos. Aparentemente, a nossa querida Becca ficou basicamente doente. Ai meu Deus do céu, coitada dela. A gente vai precisar agora fazer algumas coisas pra ver se a gente consegue ou não recuperar o celular da nossa querida amiga. Ai caramba, a gente vai ter que fazer uma série de desafios por aqui que eu não tô preparado. Vai ser bem difícil e o Roy com toda certeza vai tentar atrapalhar travando o nosso jogo, não é? Mas a gente não pode desistir por aqui. Provavelmente, ele fez todos os nossos amigos ficarem doentes por aqui. Ai caramba, o Roy é bem malvado porque basicamente ele rouba as coisas, não é pessoal? Ele é basicamente um ladrão que atrapalha os nossos queridos amigos por aqui. Então a gente vai tentar ajudar aqui o nosso querido Ginger que ele tá doente. Provavelmente, a gente vai ter que usar a pistolinha de água pra tá ajudando ele. Ok? Deu tudo certo, deu tudo legal e ajudamos todos eles por aqui. Então pessoal, a primeira missão que a gente vai ter que fazer vai ser cumprir as tarefas básicas. Como por exemplo, ajudar a nossa querida Becca que tá muito tristinha pessoal. Olha isso aqui, ela não vai conseguir jogar em nenhum jogo pessoal, tipo nada de jogos pra ela. Isso aí é uma das coisas mais tristes que existem, não é? Olha aí, tadinha. Hum, isso me deixa bem chateado. Então vamos deixar aqui a Becca tomando um banho e vamos ajudar aqui os outros amigos. O nosso querido Ginger tá afim de ficar vendo aqui moléculas, não é? E o nosso Hank vai querer simplesmente ficar brincando aqui na parte dos jogos. Então vamos ajudar todos eles fazendo aqui uma alimentação muito boa, mas nem um pouco saudável, não é? O Tomzinho comeu em torno de quatro batatas fritas. Ai caramba, ai caramba. Isso sim é uma notícia bem complicada. Então agora pessoal, é só a gente ficar super de olho sobre isso pra gente não se ferrar e deixar aqui o Tomzinho praticando o basquete. Pronto, a primeira tarefa aqui foi 100% concluída, não é? Então agora pessoal, a gente vai precisar fazer aqui algumas coisas. E essa missão é bem complicada. A gente vai ter que conseguir a figurinha lendária do Hank Bailarina pra gente conseguir completar isso aqui. Mas isso vai ser lá pro final do vídeo. A gente tem que conseguir de todo jeito liberar essa parte, não é? Então pessoal, agora o nosso querido Hank tá afim de conversar com a Angela, porém a gente não vai conversar com ela. Porque o Hank vai continuar aqui limpando um pouco a casa. E a gente tem que animar um pouquinho a nossa querida Becca. Porque eu imagino o quanto ela deve estar triste por ter perdido o celular por causa do Roy. Ai caramba. Então tá, deixa aqui a Becca brincando na piscina, bem tranquila e bem feliz mesmo. Então agora pessoal, a gente vai ter que deixar o Tomzinho aqui. Eita, apertei sem querer jogando basquete e infelizmente vai ter que reiniciar. Mas só, eu tive que reiniciar porque a próxima missão vai ser fazer 100 pontos. Porém, usando a tabela que fica se movimentando pessoal. Só que eu sou muito ruim de verdade aqui no basquete do Tom e seus amigos. Eu não sei meio que acertar muito bem isso. Então ó, vamos tomar bastante cuidado com todas as coisas desse tipo. Então joga aqui, ai caramba, ai caramba, calma, calma, calma. Isso, consegui acertar duas, três agora, quase, quatro, quatro. Ai caramba pessoal, eu não acredito que eu não vou acertar aqui. Cinco, nossa, eu errei por muito pessoal, por muito mesmo. Então agora a gente vai tentar acertar ali. Ai não acertei, beleza. Cinco agora, quase, vamos tentar fazer agora. A pontuação seis. Ai pessoal, tá muito difícil e eu não posso usar aqui o power up pra aumentar o tamanho do aro. Se eu fizer isso, não vai contar esse desafio, que foi o desafio que o Roy fez pra gente. Então ó, eu tenho que tomar muito cuidado aqui pra acertar logo isso. Ai caramba, beleza. A gente tem que acertar pessoal, a gente tem. Pronto, acertei. Agora eu errei mais uma vez. Errei de novo e agora eu vou acertar. Não acertei? Caramba. Isso só pode ser mentira pessoal, só pode ser mentira. Eu não gosto nem um pouco disso. Acertei agora, quase que eu acerto a oitava. Oitava agora e agora vai faltar a nona e agora a última. Quase pessoal. Caramba. Décima. Beleza. Conseguimos aqui vencer esse desafio. Um dos únicos desafios que a gente vai ter que fazer, mas tem outros também. Então agora pessoal, pra gente conseguir figurinhas, a gente vai ter que ir pra cidade. Na cidade, a gente vai conseguir encontrar muitos presentes pra gente. E a gente vai conseguir basicamente pegar aqui muitas coisas boas. Como por exemplo, essa figurinha aqui, que eu espero que venha de verdade a figurinha do Hank Bailarina. Que é só ela que falta pra gente completar aquela parte do álbum. Então quanto mais figurinhas virem pra gente, melhor. E figurinhas raras. Porque se virem repetidas, a gente vai conseguir bastante coisa. Pra conseguir o pozinho de estrela. Pra gente conseguir comprar, até virei aqui o Cebolinha sem querer, não é? Comprar a figurinha do Hank Bailarina que a gente precisa. Então a gente vai continuar desse jeito. Ai meu Deus do céu. Eu não sei muito bem o que a gente tem que fazer por aqui, pra gente ter mais sorte nos presentes que a gente tem. Olha, eu acho que esses pacotes diferentes dão mais chance pra gente conseguir pegar o máximo de coisas. Então chegamos aqui na parte do futebol, onde a gente vai pegar muitas coisas mesmo, não é? Então falta basicamente apenas uma sacola. Prontinho pessoal, pegamos tudo e vamos sair e vamos começar a abrir aqui todas as figurinhas, não é? Então beleza, vamos pegar aqui, vamos chegar diretamente nessa parte e vamos abrir. Temos nove pacotinhos. Eu não sei se a gente vai conseguir a figurinha que a gente deseja, mas eu espero que a gente consiga. Se a gente não conseguir, a gente vai ter que ver anúncios pra conseguir mais pacotes. Então beleza, veio repetida de novo. Ai caramba, temos ainda muitas chances de conseguir figurinhas mais lendárias, não é? Vamos ver, mais figurinhas simples, repetitivas. E eu não gosto pessoal disso, a gente precisa encontrar mais figurinhas lendárias pra gente conseguir isso. Vira? Ah pessoal, ganhamos o rank, mas não é o rank bailarina. A gente precisa do rank bailarina pessoal. Meu Deus do céu. Tá bom, vamos ver aqui se a gente vai conseguir a figurinha que a gente deseja. E aí, consegui pessoal, na última, isso mesmo, na última figurinha a gente conseguiu o rank bailarina. Isso aí, nunca fiquei tão feliz na minha vida. A gente conseguiu ganhar isso e a gente completou o segundo álbum. E a gente vai liberar agora o terceiro álbum, que é o álbum novo, onde a gente vai conseguir também mais figurinhas pra completar ele, não é? Então agora, Roy, quando eu olhar pra nossa querida Becca, a gente vai precisar ver se ela vai tá com o celular dela ou não. Então beleza, eu espero que a gente consiga ver isso. A nossa querida Angela ficou com vontade de ir no banheiro. E agora eu só quero ver, aonde será que tá a Becca? Será que ela terminou de fazer todas as tarefas dela? E olha só, pessoal, a nossa querida Becca tá com o celular na mão, bem felizinha, olhando pra cima porque ela terminou a missão e inclusive conseguiu basicamente ganhar aqui o celular de volta. Ai, 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 isso me deixa tão feliz, mas tão feliz que vale a pena essa toda dificuldade pra gente conseguir isso, não é? Ai, 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 eu fico muito feliz de ter ajudado a Becca, hein? E pessoal, esse daqui foi o vídeo, se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. E pessoal, um abração do seu amigão Leon, o leão. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho